E então, pessoal, vamos pintar esse bule aqui, gente, eu tô usando rosa, eu fiz uma misturinha de rosa, de vermelho, carminho com branco, e deu essa tonalidade aqui, e a gente vai usar ela aqui no meio, vou começar aqui, ó, e a gente vai fazendo isso, o meio, as laterais a gente deixa sem pintar, que a gente vai entrar com outra tinta, tá bom? Tô com esse pincel número 18, sem ser aparado, da Castelo, pra fazer preenchimento, agora eu vou mudar o meu pincel, pra dar continuidade lá, aqui, com outra tinta, que é o verde e oliva, tá bom? Pronto, peguei meu pincel, ó, aí esse aqui é número 20, aparado da Conda, ele é bem menor, né, porque ele é aparado e também de outra marca, ó, eu vou, aonde eu não coloquei tinta, eu vou colocar esse verde e oliva, então, depois que você colocar a tinta, você esfumaça, misturando uma tinta na outra, ó, tá vendo? Pra esse verde, vai puxando esse verde aqui, pra ficar uma cor, é, um verde bem clarinho, verde com rosa, ó, vamos esfumando bem, ficou assim, gente, vamos pra outra parte. Então, pessoal, pré-enchida, aí agora eu vou vir, ó, com um pouquinho do branco, e vou passar aqui, ó, tá vendo? Dando movimento circular, misturando uma tinta na outra, ó, pronto, agora a gente vai fazer essa etapa, Aí agora, ó, eu vou colocar aqui no meio também essa rosa, ó, e deixar um espaço pra pôr a verde, igualzinho eu fiz lá em cima. Aí aqui, ó, aonde ficou sem tinta, a gente vai entrar com o verde em todos esses lugares, tá vendo? Com esse verde oliva. Aí, ó, a gente pega e mistura a tinta na outra, igual a gente fez na primeira etapa. E misturando bem uma tinta na outra, a gente vai vir com o branco, ó, fazendo a mesma coisa. E aqui também, gente, isso aqui vai ser, aqui essa parte de baixo, vai ser menos rosa, vou botar rosa só por aqui, vai ser mais verde, tá bom? Aí segue pra você ver a outra etapa. Isso aqui vai ser mais verde, a gente vai começar com o verde, ó. Preencher todos esses cantinhos aqui, ó, com esse verde oliva, tá bom? Ó, por aqui tudinho. Aí ficou essa pouquinho só, que a gente vai entrar com o rosa. Ó. A gente coloca e esfumaça esse rosa. Misturando uma cor na outra, igual as outras partes. E ficou assim, gente, agora a gente vai vir com o branco, ó. Com o branco, fazendo a mesma coisa de cima. Agora a gente vai pintar as outras partes que tá sem a pintura. Então, pessoal, agora a gente vai pintar de dourado, tá? Eu vou colocar aqui no meio. Tô usando meu pincel número 10 aparado, que é uma área pequena. Então, a gente trocou o pincel, fazer isso aqui e aqui. Não vou preencher tudo, tá? Feito isso, limpei o meu pincel e vou entrar com siena natural nesses cantinhos, preenchendo tudo. Feito isso, a gente vai pegar o sépia e vai colocar aqui, a menastinta, ó, tá vendo? E também aqui. Ficou assim, agora a gente vem com o branco, ó, no meio. Fazendo esse movimento, ó, aqui e aqui. Agora a gente vai pintar esse aqui. Vou usar o pincel número 4, aparado da conda, tá bom? Aí você segue pra você ver a pintura desse aqui. Esse aqui é uma região bem pequenininha. Aí a gente vai colocar o amarelo. O amarelo vai preencher tudinho, o amarelo. Esse pincel ainda tá, é grande. Ó, essas outras áreas que ficou sem, a gente vai entrar com verde e oliva, tá bom? E eu vou pegar um pincel menorzinho. Tem um pincel menorzinho aqui, tá bem acabadinho, mas ele é bem pequenininho. Aí a gente vai colocar, ó, a mesma coisa que a gente colocou ali, ó, tá vendo? Ó, e limpa o pincel e vem com o sep. Bem pouquinho, o sep ainda é menos ainda. Só clica aqui assim, ó, limpa o pincel e vem esfumando. Senão, vai ficar, cobrir tudo, né? Agora eu lavo o pincel, bem lavadinho. E vem com o branco, ó. É uma área pequenininha, mas dá pra gente fazer, tá bom? Aí agora eu vou limpar o meu pincel, eu vou pegar meu verde, é, oliva e vou preencher as outras áreas que não tem tinta. E ficou assim, gente. Agora segue pras luzes que a gente vai fazer nesse bule. Porém, não vou fazer agora, porque tá molhado. Provavelmente vou fazer à noite ou quando ele secar. Então, pessoal, ó, já tá seco, como eu falei pra vocês, tá sequinho. Agora a gente vai finalizar nosso bule, ó. Aí a gente vai botar as luzes, tá certo? Ó, aqui. Ó, aqui. Tá? Ó. Aí você vai fazer aqui, ó. Tá, um aqui. Deixa eu pegar mais um pouco de tinta. Tem que ser, ó. Um pouquinho aqui. Aqui. Aí aqui, vamos botar mais tinta nesse lado também, assim, ó. Aí aqui. Ó, gente, aí aqui, ó. Tá vendo? E aqui. Tá vendo? E aqui, ó. E ficou assim, gente, com as luzes. E aí, ó. E aí, ó.